Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Carlos Alberto Lauerman Nunes, bairro Olaria em Canoas, a porta de acesso ao imóvel. Aqui nós temos sala e cozinha integrados, então aqui todo o espaço que você consegue perceber é de sala e cozinha. O apartamento é novo, recentemente construído todo o condomínio, então ele tem toda uma estrutura nova. Aqui nós temos a parte de área de serviço, um tanque, desculpa, espera para a máquina de lavar e espera para tanque também. Então a família ainda reside no imóvel aí, mas já está colocando o anúncio e o imóvel aí à disposição. Nós temos aqui uma sacada, ele é um apartamento de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório. O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui nós temos o segundo dormitório. Segundo dormitório aqui então. E aqui o banheiro, com pia, sanitário, chuveiro elétrico e todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí E aí E aí